E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje. Por quê? Por quê mais que você está tão de boa? Mano, é final de semana aqui em Londrina, tá ligado? Dia de dar aquele rolezão louco de moto. E, como eu falei pra vocês, eu consegui vender a MT-09, só que eu ainda não entreguei ela. Mas eu tô andando só de XJ pra evitar que aconteça qualquer coisa com a MT, né galera? Mas, graças a Deus, já apareceu um comprador pra ela. Agora, o negócio, Fih, é que hoje, mano, eu saí pra dar uma causada, tá ligado? Já faz tempo que a gente não pega e sai de moto pra dar um rolê e faz um barulho, tá ligado? Sei lá, leva umas multas também, né? Faz tempo, né? Sai de XJ e leva a multa, tá ligado? É tensão da XJ, cês tá achando que é fácil? Pra um XJ-teiro sobreviver, galera. O cara tem que ser hardcore demais, né? O cara tem que ser muito louco, tá ligado? Tem que ter coragem. Mas aqui, mano, que visão massa aqui, olha a XJ, tá? Dá até uma foto pro Einstein, não vai dar tempo não, porque o sinaleiro ali já tá fechando. Já tá abrindo, quer dizer, tá terminando de fechar. Fechou, abriu, meu parça. Vamos dar um rolê aqui, vamos ver se não encontra um movimento monstro por aí, né? Aqui na minha cidade, essa é minha cidade, Londrina, Paraná, no pique do Goiás, só que Londrina, Paraná, né, rapaziada? Vamos ver se não encontra aí umas, de repente, até umas interesseiras, só estamos sem capacete no braço, né? Mas, interesseira, sobe na garupa até sem capacete, se chama. O que vai, vamos passar aqui, olha, na avenida aqui, olha. Hoje o negócio tá bem calmo, não tem aquele trânsito, né, que vocês estão acostumados. Muitas vezes você vê meus vídeos aí, tá aquele trânsito, tá bombando o trânsito, hein? E final de semana não, fica mais suave. Final de semana fica mais suave. O que que a tia tá vendo aí? Eu não quis me vender, não, velho. Vou louco, mano, sabe que eu tô de moto? Se eu quisesse comprar um pano, tá ligado, pra limpar, vai, sei lá, tanque. Ai, que triste. Bom, e lembrando aí, galera, não esquece de dar uma passadinha lá no meu site, que tá aparecendo aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa do canal, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Mano, tá chegando super rápido, tá, a qualidade do negócio tá top. E lembrando aí também que você pode pagar tanto no boleto, quanto no cartão de crédito. Então, meu, já corre lá, garante a sua, que o negócio tá chavoso. Logo, logo, vou lançar um boné pra nós aí, e espero que bastante gente goste aí. Agora, o que faltou mesmo foi o sinaleiro abrir. Solta nóis, sinaleiro, solta nóis. Eu quero dar um rolê aqui, sinaleirão. Sinaleirão travando nós, é tenso, né, rapaziada? Sinaleirão segura nóis, pô. Outro sinaleiro, quem aguenta? Esse jeito não aguenta, cachorro. Cê é louco, mano. Vamos dar uma passada lá no lago, tá ligado? Aquele lago que a gente trola os interesses. O lago dos interesses. Vamos ver o que que tá tendo por lá. Vamos ver o que que dá encontro, tá ligado? Eu só sei de uma coisa. Uma vez, eu fiz um vídeo que era o maior corte de giro de XJ6. E hoje, eu quero fazer o seguinte, eu quero quebrar meu recorde. Isso mesmo, produção, eu quero quebrar meu recorde. Só que pra mim quebrar meu recorde, eu preciso cortar giro mais do que eu cortei no último vídeo. Nesse vídeo do passado, tá ligado? Mas pra isso também, pra ficar, pra dar mais certo, eu preciso ir lá e preciso ver se não tá tendo blitz lá no lago, né? No lago das interesseiras, porque lá de vez em quando tem blitz. E se não é chegar no corte de giro no meio da blitz, então é danou-se, né? Danou-se. Deu ruim completamente, completamente. Se acontecer isso, tá ligado? Ó o corolão rebaixado, filho. Nossa, chavoso, hein, mano? Da hora, da hora, da hora, da hora. Fica bonito assim, hein? Corola rebaixada, ó. Que louco, rapaziada. No rodão ali, ó. Acho que é uma roda 20, parece. Parece uma roda 20. E o negócio tá tombado, ela tá rente o pneu mesmo, o negócio. Bonito, hein? Fica bonito assim, mano. Esse negócio fica zico. O mano já tá em choque ali dentro do carro, dando uma zoiada, tá ligado? E o XJ tá por perto, ó. XJ, assim, se a gente chega perto dos outros, fica todo mundo, oh my god! Eu falei pra vocês, fica o quarteirão inteiro olhando pra nós, tá ligado? Não entende nada, doido. Nada, 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 nada. Vamos lá pro lago. Vamos atrás dos interesseiros? Vamos ver. Vamos tentar quebrar o recorde aí do nosso corte de giro agora, hein? Tem que quebrar esse recorde aí, mano. Mas tem que ter meta, né, rapaziada? Por que tem que ter meta? Por que meta afeta, mina, tá ligado? E este? XJ, XJ, vai com calma. Ei, mano, essa moto aqui, o negócio causa, né, velho? O bagulho estiga, acelerar, tá ligado? XJ6, tá com essa louca. Vamos ver se tá tendo aqui um bololô. Esse lago aqui tá calminho hoje, geralmente tem mais gente aqui, tipo, caminhando e tal. Então o tempo parece meio nublado. Mas lá no lago das interesseiras, lá fomega de qualquer jeito, até com chuva, assim. Até com chuva tem baile funk em cima do saveiro lá. Porque é louco lá. Tem que virar aqui, em algum lugar aqui, vamos virar aqui, mano. Tem que virar por aqui, hein, por... Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui, ou então, né, faz isso aqui, ó. Quer ver? Fazer isso, ó. Tá vendo, ó. Não vai dar tempo, hein. Tenho certeza que vai dar tempo, ó. Era pra estar naquele semáfora ali ainda. Eita, calma, moto. Era pra reduzir, ela mandou uma marcha, mano. Mano, e da moto ali já correndo a XJ, frisadão. Frisadão, velho. Eita, pega, vai voar esse negócio. Vamos ver. Viu de Deus. Viu de Deus. Viu, jesuí. Eita. Essas curvas assim, na meia, tem que acelerar, tá ligado? Da meia, tem que dar uma moto sair na curva. Você é louco, cachorro. Eu acho que não vai cortar o giro e vai bater esse recorde hoje. Hoje vai. Hoje não é quebra o recorde, rapaziada. O recorde do corde de giro não vai quebrar hoje. Mas vai? Oh! Tô falando que vai porque vai. É louco da cabeça, tio. Você acha que a Neonê não vai? Quebrar o nosso recorde? O quê? O quê? Só preciso pegar e dar uma olhada antes. Analisar o território, né? Ai, meu olho tá até lacrimejando, velho. Meu olho tá até lacrimejando. É, eu fiquei falando que a MT anda muito mais XJ. Se você bobear também, ela te estraga por linha, filho. Negócio, mano, XJão bobe ele anda, filho. Você dá uns acelerar até hora na XJ. Quando você vê, você tá tipo 150 por hora também. Olha lá, Alta. Não é esticadinho, gente? Que negócio pega a velocidade. Pega muita velocidade, mano. Muita. Mas não é aqui ainda não, rapaziada. Não é aqui o corte de giro não. Que não é o recorde não. Mas é preciso examinar ali. Coloca a música, editor. De tensão, tá ligado? Nada não, esse vídeo é o motovlog. Não tem editor. Ele não tem editor! Só quero ver, mano. Será que não vai acertar no corte? Será que não vai acertar no corte? Será? Tá falando de quebrar o próprio recorde, tá ligado? Tá falando de quebrar o próprio recorde. Confesso pra vocês, tá começando a dar um medinho. Dá um furuzinho na barriga antes de dar uns cortão muito intenso na XJ. Tá ligado? É, mano. O cara fica meio assim, tá ligado? Acho que eu vi se tem um ano, não tem esse nível, não. Tá suave na nave o negócio. Que tá sempre domingão, assim, ó. E eu não costumo gravar vídeo das interesseiras, tipo assim, é... Aqui nessa parte aqui, porque aqui vocês estão vendo que é mais fraquinho, né? Não encaixa as minas. Mas hoje eu não tô pra procurar uma interesseira, rapaziada. E eu tô aqui pra cortar o giro e bater meu recorde. Eu não lembro qual que foi o recorde. Sei que hoje já vai bater o recorde. Se você cortar o giro mais que 10 segundos, eu acho que já é recorde. 10 segundos é muito giro, mano. É muito corte de giro em 10 segundos, véi. 10 segundos é muito corte de giro, fi. Muito corte de giro em 10 segundos. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai... Vai dar merda. Vai dar merda. Vixi, vixi, caiu na neutra, hein? Tá aqui, ó, a partir desse carro de cana, hein? Ai, 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 morreu. Explode a moto, hein? Vai explodir o negócio, hein? Quebramos o recorde, hein? Quebramos o nosso recorde, ladies and gentlemen. E bom, o negócio é o seguinte, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like, que é muito importante. Carinho modelo no like, voadora no like, rapaziada. Beleza? Bom, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu, ué. Fui!